Bom, o Jornal do Dia traz agora notícias do agresso alagoano. Na política, os tucanos negam acordo com a prefeita Célia Rocha. Quem traz mais detalhes é Erick Balbino, do Portal 7 Segundos. Boa tarde, Erick. Boa tarde, Raquel. A gente inicia falando sobre a visita da presidente Dilma Rousseff à cidade de Inhapi, no sertão de Alagoas. A presidente chegou por volta das 10h30 da manhã e inaugurou o trecho 3 do canal do sertão. A terceira etapa da obra deve beneficiar aproximadamente 77 mil pessoas que vivem nas cidades de Olho d'Água do Casado, Inhapi, senador Rui Palmeira e também Água Branca. A presidente deve voltar para Brasília no final da tarde. O cenário político para as eleições de 2016 já está sendo desenhado aqui na cidade de Arapiraca. E uma das possíveis parcerias que estava sendo bastante comentada aqui nessa região é entre a prefeita Célia Rocha e o PSDB. Mas o partido encaminhou uma nota à imprensa negando tal parceria e informou ainda que deve lançar candidato majoritário para o pleito do ano que vem. Agora olha só que inusitado. Uma gestante estava prestes a entrar na sala de cirurgia do Hospital Regional aqui de Arapiraca quando decidiu ir ao banheiro. Ao chegar no local, ela entrou em trabalho de parto e o procedimento teve de ser realizado ali mesmo. Uma equipe inteira do hospital deu assistência à gestante e o parto aconteceu de forma completamente natural. Criança e mãe estão bem. Essas são as nossas informações de hoje. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Obrigada, Erick. Até amanhã.